E aí pessoal, tamo aí agora nessa tardinha aí de terça-feira, 17 de novembro Tamo aí agora, vou tá soltando os pão pra dar uma andadinha no terreiro aí E vou tá filmando eles aí, se algum voar, vou tá filmando eles voando aqui pertinho mesmo Só pra não deixar faltar conteúdo pra galera aí, ó Salve, salve pra todo mundo Então vamos lá, né gente? Tá calor demais Mas o tempo tá que é tempo assim, nuvem longe, céu azul pra tu com o telado Não tá com previsão de chuva pra agora não, vamos ver a tarde, né? Olha aí como é que tá, ó Então vamos lá, vamos lá o que interessa Aí a pombada hoje aí, ó, só tá no farelão de farinha de cálcio Deixa essas bichaiadas sair um bocado aí pra andar um bocado, né? Na maior calma, tranquilo, quem quiser sair que sai, vai dar um passeio É, ó, soltando a pombada aí pra dar um rolezinho de leve aí no terreiro aí, ó Olha o tamanho do pau que a outra quer carregar pra fazer ninho, olha lá A tora de madeira que a outra quer carregar pra dentro do pomba, ó Olha o outro lá também, ó É, a pombada voou pra cima do teado aí, ó Olha aí, ó, tá vendo? Soltando os pombinha, pôs pra fora, não é, não sai, não Tomar pôs pra fora Ó, tá vendo? Aí, voaram um bandinho aí, um cata no chão Tá vendo? Olha lá em cima, ó Aí, voaram um bandinho até bom aí, ó Vai lá pombada Negócio ali, olha o tamanho do pau que a outra quer carregar O tamanho do pau que a outra quer carregar Quem aguenta isso? Olha lá, uma bocada pombada entra pra dentro aí, ó Vamos ver se eu toco esses pombos aqui Aí, ó Vim se tá dando voltinha aí, de quebrada Na manhã aí, ó Tão vendo? Nessa tardinha aí, ó Vai lá pombada Os pombos tão tudo de boa aí, ó Salve, salve, salve pra galera toda aí, ó Terça-feira aí, a pombada aí, ó Como quer carregar, é madeira minha pra dentro do pombal Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha aí Tá doida? Tá filhotada, filhotada aí, ó Filhotada só querendo sair pra fora aí, ó Deixa as pombadas dar suas voltinhas Sossegada Olha aí, ó Nessa tardinha aí, ó Vai lá pombada, vai lá pombada Olha lá pombada Olha os filhotes, olha os filhotes no terreiro aí, ó Olha os filhotinhos no terreiro aí, ó Tem que ficar no vácuo, senão o gato ficar, tá vendo? Tem que ficar no vácuo mesmo Vira essa madeira daqui que eles estão querendo carregar essa madeira pra lá Olha a filhotada aí, ó Olha a filhotada aí, ó Olha a filhotada pra dentro Não tem que ficar solto, não Não tem que ficar solto assim, não Entendeu? Olha a galerinha dando seu bolso aí, ó Salve, salve pra pombada toda aí, só de quebrada aí Segue o vídeo aí, com a musiquinha aí Tocando no vídeo aí, muito estribeira Olha a galerinha dando um bolzinho da tarde aí, ó Olha a pombada Virou, vai sair lá, ó Olha isso aí, olha isso aí Salve, salve aí pro meu amigo Everton Meu amigo Mairone de Divinópolis Tiaguinho Tiago Espombo Correio de Divinópolis Meu amigo Isaías de Betim Alex Betim Meu amigo Cristiano Cristian Aqui do nosso bairro aí mesmo, ó Ronan Tá com os pombos também filé lá, ó Um abraço aí, Ronan Salve, salve Meu amigo Mar... Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Amém. 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 Olha lá. Olha lá na frente. É pé de manga para tudo quanto é lado. Dá um 120 metros de comprimento a mais. Olha aí. Então galera. Eu não acho ruim. Dos pombas posarem nas outras casas não. Eu acho é bom. Entendeu? Eu acho é bom. Porque aqui em casa. Gavião desce no chão. Pega os pombas. Entendeu? Então prefiro que eles possem lá. Para sair fora de fuga. Entendeu? Olha a galera como é que está aí. E os pombas estão montados na farinha de calça. Está montado. Montado na farinha de calça. Já está até acabando já. Olha lá. Aquela água meio verdinha. Ela é própolis. Que eu ponho na água. No máximo que eu deixo. É umas duas horas só. E descarto. Muito bom para a respiração. Para o organismo criar defesa. Entendeu? Olha a pombada no terreiro. Todo mundo comendo cereais. E areia. Catando seus brinquês naturais. Entendeu? A galera muito pergunta aí gente. Eu não vou falar não. Que eu não mexo com o campeonato. Eu estou falando o que eu sei. Quem mexe com o campeonato. Só solta os pombos. Só na revoada. Os pombos voam em cima da laje. Dá suas voltinhas nos bairros. E depois chega e pula tudo no mergulhador. E entra para dentro. Não tem contato com terra nenhuma. Não come nem areinha. Esses pombos ficam vulneráveis a qualquer tipo de doença. Acredite quem quiser. Pombo que não tem contato com a natureza. Não tem contato com o chão. Para catar o que eles podem comer. Se um pombo só comesse terra. Eu não falaria não. Mas todos. Qualquer tipo. Galinha. Passarim. Tudo. A natureza deles é eles andarem em qualquer lugar. E comer qualquer tipo de cereais. Carvão. Pedacinho de tijolo. Isso tudo faz bem para eles. É saúde para eles. Agora vocês criarem a pombo dentro de pombal. Só deixa os pombos sair. Revoar. E entra no mergulhador. E vai tratar lá dentro. E não come só ração e milho. Esses pombos. Se vocês não deram uma vitamina bem focada no. Na natureza para eles mesmo. Pega doença mesmo tá. Eu já vi gente falar na internet aí ó. Gente famosa falar aí que meus pombos não dá muita doença. Porque meus pombos andam muito no terreiro. Como muita areia. Como muito tijolinho. Um monte de cereal. Meu terreiro é grande. Por isso que meus pombos não dá doença. Porque tem criador aí na região de Betim. Que perdeu. Foi 90 pombos na veizada só. Entendeu. Eu não gosto de ficar conversando. Falando muito não. Aí como a galera tá falando aí. Aí eu tô contando aí. A respeito dos pombos a posar em cima dos prédios ali. Eu não mexo com o campeonato. Já falei aí umas 20 vezes. Eu crio pombos é pro hobby. Entendeu. Eu gosto de ver os pombos no terreiro. Eu gosto de ver os pombos voando. Faço os vídeos. Tem canal no YouTube. Posto os vídeos. Tem quase 5 mil fãs já. O povo gosta. Prato todo mundo aí com educação belezinha. Pombinho. Gosto de ver a galera comentar. Elogiar. É isso mesmo. A maioria dos pessoal que eu vejo aí. Tudo tem pombos. Filé também. Pessoal do canal. E é isso aí. Entendeu. Olha o pombinho que veio lá da casa do meu amigo. Lá de Birité aí ó. Dinei. Quem conheceu o Dinei aí ó. Cheio da pombada lá. Já mexeu com campeonato. Pomo já veio da Bahia. Tudo é lado. É raça dele lá ó. Olha lá o casal que tá preso separado aí ó. Mostrando aí de novo a fêmea aí. E agora a fêmea tá lá no chão. Se alimentando. O macho tá lá no ninho lá ó. O macho tá lá no ninho. Ajeitando. Revesando a choca com ela ó. É isso aí. Então é isso aí pessoal. Mostrei a pombadinha pra vocês no terreiro agora à tarde aí. Agora aí mesmo já começa a escurecer né. Agora aí já dá cinco horas. Já é quatro e pouco bem dizer. E eu mostrei os pombos pra todo mundo ver aí ó. Pombada só no terreiro aí de quebrada. Já tem pomba entrando pra dentro igual a lago aí ó. Eu não gosto de deixar o filhote andar por enquanto no terreiro não. Eu espero ele ter força pra subir pra lá. Porque tem muito gato aqui também pega. Quando não é gato é gavião. Entendeu? Gavião pega demais. Olha aí como é que a turma tá aí ó. Tô desbarramada aí ó. Então é isso aí pessoal. Vou ficando por aqui com mais um vídeo aí nessa terça-feira aí ó. E a qualquer momento aí pode bater mais vídeo aí. Amanhã na parte da tarde da noitinha. Depois de seis horas talvez vou tá postando mais um vídeo aí. Tá ok? Um abraço pra todo mundo aí. Uma boa tarde.